Muito obrigado, em primeiro lugar, a Marcio Porschman, presidente da Fundação Perseu Abramo, que me recebe aqui, mas queria dizer da minha satisfação de estar pela primeira vez nessa universidade. Este ano é a sétima conferência que eu faço em universidades, no Brasil e no mundo, e eu acho que é uma boa demonstração do meu interesse nesse contato permanente, nesse diálogo com representantes não governamentais, de uma forma geral, intelectuais, acadêmicos, jovens, estudantes, representantes de sociedade civil, e sem os quais eu acho que nós ficamos um pouco limitados na nossa compreensão dos fatos internacionais, e também este diálogo tem uma outra vantagem e utilidade do meu ponto de vista, que ajuda a esclarecer eventuais dúvidas, eventuais mal-entendidos. A imprensa e a grande mídia necessariamente simplificam muito a realidade e mesmo ações de política externa, e não há nada como contato direto, às vezes, para nós podermos proporcionar todas as informações, análises, propósitos relacionados à política externa. Eu queria saudar o doutor Hélio Waldman, reitor da Universidade Federal do ABC, o senhor Luiz Marinho, presidente do consórcio intermunicipal da grande ABC e prefeito de São Bernardo, a senhora Ilia de Lopes, que esteve em Brasília recentemente, falando deste evento, me convidando, vice-presidenta da Fundação Perseu Abrão, e em nome de quem cumprimento o grupo de reflexão como um todo, em relações internacionais, cumprimentar também o professor Jorge Romano, do Departamento de Relações Internacionais, os inúmeros colegas, diplomatas que estão aqui, embaixador Fernando Melo Barreto, ex-secretário-geral do Tamaraty, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, colegas, amigos, todos. Esse tema, a nova política externa, na verdade, parece muito oportuno ao se celebrarem 10 anos de uma inflexão na nossa atuação internacional, que não é só estudada no Brasil, não despertou só interesse no Brasil, mas despertou interesse mundial e não pode deixar de ser visto, janeiro de 2003, como um novo começo para a política externa. Na verdade, acho que eu vou falar um pouquinho do ontem, do hoje e do amanhã, mas, começando pelo ontem e pelo que representou esta inflexão de 2003, eu mesmo, no fundo, a minha carreira dos últimos anos se confunde com essa inflexão, porque, naquele momento, eu voltei de um posto no exterior para trabalhar com o então ministro Celso Amorim, que foi chanceler durante os oito anos do presidente Lula, ocupando diferentes posições, secretário de planejamento diplomáticos, chefe de gabinete, subsecretário de assuntos políticos, no segundo governo Lula, embaixador em Washington, e, finalmente, ao final, do governo Lula, secretário-geral das Relações Exteriores, que é a posição de vice-ministro, e depois com a presidenta Dilma, ministro das Relações Exteriores. Mas, se voltarmos atrás um pouco, para até situar o presente e pensar o futuro, o que mudou de forma tão relevante, tão importante naquele momento? Eu começarei pelo regional. Se nós olharmos aqui o nosso entorno, a própria definição do que era regional mudou, de certa forma. O que estava sobre a mesa, no momento, era um projeto liderado pelos Estados Unidos, que era a ALCA, com base em mecanismos de coordenação que eram preexistentes, entre os quais a Organização dos Estados Americanos, outros subgrupos, Mercosul, obviamente, já existia, mas com uma composição menor do que hoje em dia, e uma abrangência também mais tímida, a CARICOM, um esforço de integração centro-americana, e o NAFTA, que era o acordo de livre comércio entre Canadá, México e Estados Unidos. E o que a política externa do presidente Lula começa a fazer é lançar um olhar novo sobre a nossa região. Em primeiro lugar, identificando a América do Sol como um espaço privilegiado de atuação, e aí não só no aprofundamento do Mercosul, mas também no estabelecimento de laços privilegiados com cada vizinho sul-americano. Cada presidente visitou o Brasil no primeiro ano, o ministro Celso Amorim visitou cada país vizinho, e isso não era necessariamente parte da nossa agenda corriqueira, e as viagens começaram a se multiplicar, e foi surgindo um projeto que na época se chamava Casa da Comunidade Sul-America das Nações, e que se transformou no projeto da UNASUR, ao ponto em que foram negociados também acordos de livre comércio, outro dia eu comentava na Comissão de Relações Exteriores do Senado, acordos esses que permitirão a constituição de uma área efetiva de livre comércio em toda a América do Sul, quando todos os cronogramas estiverem implementados até o fim desta década. Uma outra mudança na forma como nós contemplávamos aqui a região foi o estabelecimento de um diálogo privilegiado Brasil-Caricom, Brasil com o Caribe. Abrimos embaixadas em cada país independente da região caribenha, o presidente Lula criou uma instância presidencial de chefes de Estado para coordenação de projetos voltados para o desenvolvimento, mas também para a celebração de um passado histórico comum, há um elemento, por exemplo, que é muito aglutinador entre o Brasil e o Caribe, que é a experiência da escravidão, são nações marcadas pela imigração africana, e isso não tinha feito parte da nossa agenda necessariamente. Ao ponto em que, quando o Haiti celebrou 200 anos da sua independência, o Haiti tendo sido a primeira nação independente das Américas, como nós sabemos, em 1804, houve uma situação que, olhando para trás, acho até bastante vergonhosa, o único chefe de Estado que compareceu foi o presidente Tabombé, aqui da África do Sul. Nenhum chefe de Estado do nosso hemisfério, das Américas, da América Latina, do Caribe, compareceu. E também em relação ao Haiti, houve uma mudança vertiginosa de atitude. Passamos a olhar para os desafios de estabilização do Haiti, de construção de uma sociedade sustentável na sua economia, nas suas instituições, no seu progresso social, como parte incontornável da nossa agenda aqui nas Américas, assumindo, inclusive, como os senhores sabem, um papel importante na missão de estabilização autorizada pelo Conselho de Segurança, permanece no país até hoje, mas que começa progressivamente a se desengajar. Esperamos que o futuro não esteja distante quando possa haver um desengajamento total com os haitianos assumindo pleno comando dos futuros da nação. Esse é um pouco um exemplo rápido e resumindo, porque aqui não temos tempo para aprofundar todas as dimensões do tópico de hoje, mas de como mudou o olhar sobre a nossa região. Mudou também a maneira do Brasil interagir com o mundo em desenvolvimento de uma forma geral. Eu acho que esse foi um ponto que a Elida também se alentou na sua apresentação introdutória. Os contatos são só os contatos com o mundo emergente. E aqui, eu acho que não é demais reconhecer que foi um período extremamente criativo e propositivo. Não era algo que caracterizasse especialmente o tom, a maneira do Brasil interagir internacionalmente. Eu acho que sempre tivemos algumas características de defender interesses nacionais e econômicos, por exemplo, com muita veemência, uma noção forte da soberania brasileira, do nosso lugar no mundo, mas não é sempre com criatividade, com uma ação que eu chamaria de transformadora da realidade. E essa interação foi extremamente criativa. No primeiro dia, na verdade, do novo governo que se instaurava em janeiro de 2003, houve uma reunião daquilo que se transformaria no IBAS, que é o grupo constituído pelas três grandes democracias do mundo em desenvolvimento, o Brasil, a Índia e a África do Sul. Estavam reunidos em Brasília, os chefes de Estado desses três países. E o embrião desse grupo que hoje celebra dez anos e que tem uma agenda de coordenação ampla, ambiciosa, inclusive, construiu um fundo de assistência a países de menor desenvolvimento relativo, com programas de apoio em países como Haiti, nos territórios ocupados na Palestina, no Laos, no Burundi, nas três regiões em desenvolvimento do mundo. Já é uma realidade, mas é uma realidade que naquela hora apenas começava a existir. Da mesma forma, e algumas dessas ideias foram, partiram pessoalmente do presidente Lula, surgiram novos mecanismos, novas instâncias de cúpula, reuniões de chefes de Estado, bem regionais, entre regiões que nunca se haviam comunicado diretamente. O embaixador Samuel Vieira Guimarães, aqui presente no seu livro, 500 Anos de Periferia, que muitos de vocês terão lido, ele assinala um fenômeno que ainda é característico de hoje, mas que foi denunciado com uma precisão muito grande pelo embaixador, que é o fato de que nós, no mundo em desenvolvimento, dependemos enormemente das informações fornecidas pelo mundo desenvolvido, para nos entendermos entre nós mesmos, para compreendermos as sociedades asiáticas e africanas, no caso do Brasil, ou latino-americanas, no caso dos africanos e asiáticos. E sem um esforço concentrado, deliberado, sistemático, para mudar essa situação e suprir esse ato de conhecimento, continuaremos assim durante muito tempo. Mas, algumas iniciativas importantes foram tomadas para reverter essa situação. A Cúpula América do Sul, países árabes, por exemplo, uma ideia do presidente Lula, que quando ele apresentou, até mesmo em Itamaraty, muitos eram céticos, achavam que seria impossível organizar, e, no entanto, hoje já é também um conceito consolidado, e que ganha uma nova ressonância em função da turbulência, do despertar, que ficou chamado e conhecido como Primavera Árabe, também passou por outras estações do ano, em alguns lugares está se transformando em inverno, mas, enfim, onde há enorme interesse por novas lideranças, por grupos de sociedade civil, pelo que se passa na América Latina, até mesmo a América Latina vista em muitos países, como eu pude comprovar diretamente, uma espécie de região do mundo onde os mesmos desafios já foram enfrentados há mais tempo e que, talvez, possa proporcionar alguns exemplos exitosos de políticas públicas, de desenvolvimento econômico com justiça social. Da mesma forma, foi criado um mecanismo de Cúpula América do Sul-África. Os BRICS começaram a se coordenar de maneira mais sistemática, com a primeira cúpula ocorrendo em 2009, isso aí talvez não seja correto nem apropriado o Brasil reivindicar a paternidade da ideia de reunião entre os BRICS em nível presidencial, mas, sem dúvida, o Brasil aproveitou esta oportunidade e, por exemplo, passou a realizar reuniões entre os embaixadores BRICS das principais capitais do mundo, eu mesmo, quando era embaixador em Washington, passei a reunir a cada mês, cada dois meses, com meus colegas da Rússia, da China, da Índia, e hoje em dia também com a África do Sul. Era algo que nunca tinha ocorrido, historicamente. Parece brincadeira, mas o acesso a esses outros representantes em Washington era, assim, algo difícil, complicado. Os embaixadores eram distantes, não consideravam o Brasil necessariamente como interlocutor. É claro que tudo isso é fruto do crescimento econômico, das conquistas do Brasil no plano social, da elevação do seu perfil, mas, seja qual for a razão, a verdade é que o surgimento dessa sigla e desse, na verdade, instrumento de análise econômico que foi os BRICS pelo economista de Wall Street, de Monil, representou também uma oportunidade que o Brasil passou a aproveitar. Posso dar outros exemplos. O Brasil passou a ser observador da Liga Árabe, da União Africana, claro, e também, como os senhores sabem, abriu numerosas embaixadas na África, no Oriente Médio, aqui mesmo na nossa região, como eu comentava, no Caribe. Eu acho que é importante assinalar também que esse movimento em direção ao mundo emergente, ao Sul, ele não se deu em detrimento do aprofundamento de parcerias com o Norte e da busca de novas oportunidades no relacionamento com o mundo desenvolvido. Pelo contrário, é possível citar exemplos bastante eloquentes de aproximação e de busca de uma relação mais madura, mais entreiguais, mais benéfica para o Brasil. Por exemplo, com a União Europeia, com quem nós alcançamos o status de parceiro estratégico no final da última década. Isso aí representou uma elevação do nível de interlocução e uma possibilidade de desenvolvimento de um número maior de áreas em que cooperamos, inclusive áreas de ciência de ponta e inovação, mesmo ocorrendo até certo ponto com os Estados Unidos. Eu posso testemunhar do meu período à frente da embaixada em Washington, que, bom, não só o comércio, os investimentos aumentaram, mas foram criadas novas instâncias de diálogo, como o Fórum de Altos Executivos, o CEO Fórum, que é considerado um dos mais bem-sucedidos desse tipo que nós mantemos com qualquer país. E está na origem até de muitas iniciativas que têm beneficiado as populações dos dois países, a facilitação dos vistos, a abertura de novos consulados norte-americanos aqui no Brasil, com o menor período de espera para obtenção de vistos. Foi criado um mecanismo também, coisa que parece incrível, que nunca tinha acontecido antes, para se debater a questão do combate à discriminação racial nas duas sociedades. Duas sociedades marcadas pela escravidão, pela discriminação racial, onde vivem as duas maiores comunidades de afrodescendentes nas Américas, mas que nunca tinham estabelecido um mecanismo formal para a troca de experiências e busca de projetos destinados a superar ainda o legado dessa experiência. E, enfim, além de eu comentar a inovação na interlocução com o mundo em desenvolvimento, que não foi em prejuízo do mundo desenvolvido, eu creio que valeria a pena também mencionar que foi um período criativo, inovador, também na introdução de novos temas na agenda internacional e de novas formas de coordenação nos organismos multilaterais. Para dar um exemplo de um tema que foi introduzido pelo presidente Lula, na época, o combate à fome e à pobreza, uma iniciativa ambiciosa, que reuniu dezenas de chefes de Estado na Organização das Nações Unidas. Hoje parece normal quando um documento como o texto emanado da conferência Rio mais 20, sobre desenvolvimento sustentável, começa, no seu primeiro parágrafo, situando a erradicação da pobreza no centro dos esforços internacionais para a busca do desenvolvimento. Mas a gente esquece que até os anos 90 e pouco tempo atrás, não havia um consenso em torno disso. Havia aquele preceito na mente de muitos e que se refletia em documentos das Nações Unidas de que a forma talvez mais... em que se combateria a pobreza de maneira mais eficaz, de forma mais eficaz, seria de promover o crescimento econômico para que depois, em seguida, esse crescimento, assim, como que se despejasse sobre a sociedade como um todo, permitindo ganhos. E eu acho que é possível se dizer que não só em função da experiência brasileira, do plano interno, mas da introdução desse tema na agenda internacional, do combate à fome e pobreza, da forma como foi feita no governo Lula, isso contribuiu para transformar completamente esse debate. E poderia dar muitos outros exemplos, eu acho que na área de direitos humanos também, o exemplo do Brasil criando secretarias de direitos humanos, de promoção da igualdade de gênero, de combate à desigualdade racial, aumentou em muito a autoridade do Brasil, na defesa de temas de direitos humanos. E poderia também dar vários exemplos de transformação dos métodos de trabalho de organismos internacionais numa direção mais democratizante e mais em sintonia com a reconfiguração de poder que nós observamos hoje em dia no mundo. E talvez o exemplo mais eloquente tenha sido o ocaso ou o desaparecimento de um mecanismo que era conhecido como o Quad, no antigo GATT e na OMC, em que os Estados Unidos se coordenavam com a União Europeia, com o Canadá e com o Japão, eram os Quad, o Quadrilátero, negociavam 80, 90% da agenda das então rodadas negociadoras, Kennedy, rodada Uruguai, etc. E depois o resto do mundo, o mundo em desenvolvimento, fazia os ajustes na margem de um pacote já pré-negociado ou de um prato pré-cozido. E o grande momento dessa transformação foi, como vocês sabem, a conferência de Cancun, da OMC, quando simplesmente um grupo de países em desenvolvimento, o G20, comercial no caso, resolveu dizer não, não, não estamos de acordo com o que o Quad está propondo e temos aqui uma outra abordagem para o capítulo agrícola na rodada de Doha e se não avançarmos nessa direção, não temos aqui um entendimento básico para seguir adiante. e, por incrível que pareça, pressões internacionais muito intensas que surgiram de todo lado, o Financial Times fazendo artigos dizendo que o G20 era um obstáculo ao multilateralismo na OMC, etc. A verdade é que o G20 veio para ficar e hoje em dia não se negocia nada na OMC sem que um novo grupo de atores, em particular Brasil, Índia, mas o mundo em desenvolvimento de forma geral seja ouvido e levado em consideração. Eu acho que somando tudo isso aí um pouquinho uma opinião minha que participei desse período em Brasília, em Washington e agora voltei ao Brasil a posição de ministro mas eu lanço aqui pelo menos uma hipótese talvez os estudantes de relações internacionais possam desenvolver essa ideia. Eu acho que um dos elementos que mais mudou, na verdade, em relação aos períodos anteriores imediatamente anteriores sobretudo na condução da política externa o ministro Celso Amorim gosta de dizer que a política externa ficou ativa e altiva. É uma boa descrição do clima e da atitude dos atores de política externa. Mas eu acho que também seria injusto dizer que a política anterior era passiva e subserviente ou sistematicamente passiva e subserviente. Na verdade, eu acho que ela era mais reativa menos criativa menos transformadora da realidade internacional por um lado e por outro lado também no período imediatamente anterior havia uma tendência que ainda se observa um pouco no Brasil na imprensa inclusive de se privilegiar o comercial o econômico o financeiro é uma atitude que conseguiria em dizer bom um lugar assim render cotas do FMI e ter um papel importante no OMC até mesmo a posição de diretor-geral da OMC isso aí corresponde ao que o Brasil deve ser no mundo sim não vamos questionar nada disso agora a atitude era diferente quando se tratava por exemplo de participar de um debate sobre o encaminhamento da situação no Iraque ou no Oriente Médio ou de atuar em relação a reforma do Conselho de Segurança de uma maneira mais presente mais protagônica para usar um termo que foi usado aqui antes eu vivi essa experiência como diplomata lotado na missão do Brasil junto às Nações Unidas na segunda metade dos anos 90 em que frequentemente a mensagem que nos chegava era assim baixar a bola baixar a bola não, vocês estão se interessando demais com essas coisas de Iraque vocês estão se interessando muito pela reforma do Conselho de Segurança o Brasil não tem excedentes de poder para para se envolver nesse tipo de agenda vamos ficar aqui nos concentrar em OMC comércio e tal que nós somos uma economia importante e onde temos interesses mais concretos e palpáveis mas o que eu acho que a falácia desse raciocínio é o seguinte é que foi só a partir do momento em que nós acionamos o conjunto dos instrumentos da orquestra ou seja não nos concentramos apenas numa partezinha dela sopro violinos enfim é que nós conseguimos inclusive elevar nosso perfil no próprio do comércio das finanças da economia isso é bem interessante foi a partir por exemplo da constituição do IBAS em janeiro de 2003 com o fortalecimento da coordenação entre Índia África do Sul e Brasil que o G20 da OMC pode se sustentar porque havia por trás esse substrato ou seja eu acho que talvez a característica mais inovadora interessante e que representa uma ruptura talvez com o período imediatamente anterior tenha sido essa de acionarmos em sua plenitude o que se poderia chamar de uma agenda política não é só o comercial econômico e financeiro que interessa interessa também ter opinião sobre o que se passa no mundo as crises na África Oriente Médio os grandes debates sobre direitos humanos sobre se vão ser sustentável enfim o conjunto da agenda internacional e onde é que nos situamos hoje com o governo Dilma obviamente não há ruptura ou interrupção em relação ao período anterior pelo contrário o que se busca fazer é construir sobre essa base essa base inovadora e que abriu novos caminhos que levou o perfil que trouxe novas possibilidades novas possibilidades ainda não inteiramente aproveitadas mas que estão num período justamente de eu diria consolidação aprofundamento ampliação todas as palavras dão um pouco ideia do que se tenta fazer hoje a partir dessa experiência dos oito primeiros anos da política externa sobre o presidente Lula e a condução do Itamaraty sobre o ministro Celso Amorim o secretário-geral Samuel Pinheiro Guimarães bom e como é que a gente pode resumir um pouco essa ampliação aprofundamento consolidação se nós olharmos para o regional nós vemos o Mercosul se ampliando de fato a Venezuela é hoje membro pleno ontem ontem não sexta-feira passada assumiu pela primeira vez a presidência do Mercosul a Bolívia assinou o protocolo de adesão está em seu processo de aderir como membro pleno o Equador manifestou interesse Guiana e Suriname em Montevideo também sexta-feira passada se tornaram membros associados a tal ponto que hoje todos os países sul-americanos são ou membros plenos ou associados do Mercosul a própria América do Sul adquire uma identidade própria o estatuto da Unasul entrou em vigor com a figura do secretário-geral com uma multiplicidade de conselhos que vão desde defesa combate às drogas promoção de interconexão rodoviária elétrica debate sobre energia agora um dos conselhos mais recentemente criados foi o de acompanhamento eleitoral e observadores eleitorais da Unasul estiveram presentes nas últimas eleições na Venezuela na eleição no Paraguai em abril do último ano também e um outro desenvolvimento importante aqui na região que coincide com o governo da presidenta Dilma a institucionalização da comunidade da América Latina e do Caribe a CELAC a CELAC que também agora aproveito para voltar atrás e lembrar que o presidente Lula teve a iniciativa de reunir na costa do SAUIP a todos os países latino-americanos e caribenhos em nível de chefes de estado e governo primeira vez na história que isto ocorria e até alguns viram nisto um movimento contra determinados países ou contra determinadas práticas e a verdade que nós já vínhamos nos coordenando como GRULAC ou seja os mesmos países nas Nações Unidas em Nova Iorque em Viena em Nairobi em todas as sedes das Nações Unidas em relação a candidaturas a posicionamentos eventualmente comuns que adotávamos mas nunca nesse nível de chefes de estado e nunca com essa disposição de buscar caminhos comuns um desenvolvimento interessante também que eu acho que parece ser mencionado não é necessariamente fruto de uma ação diplomática direta do Brasil mas o fato de que ao longo da última década os poucos países que não tinham relações diplomáticas com Cuba aqui no nosso entorno latino-americano e caribenho mudaram de política e hoje em dia também a CELAC representa um contexto em que Cuba participa plenamente não só isso mas acho que um fato relevante aqui para a nossa região sobretudo se levarmos em conta a suspensão de Cuba da OEA nos anos 60 o fato de Cuba estar hoje presidindo a CELAC não só isso mas a transferência da presidência foi recebida das mãos do Chile o que de certa maneira também mostra um ambiente menos carregado ou polarizado ideologicamente entre os países da região do que em décadas anteriores eu acho que isso muito fruto da atuação de países como o Brasil aqui no nosso entorno e quase que desnecessário lembrar mas importante também verificar que em contraste com aquele exemplo que eu dei dos 200 anos da independência do Haiti onde só a África do Sul estava presente hoje a região como um todo se sentindo plenamente envolvida no futuro da estabilização do Haiti e o Brasil mantendo esse papel de liderança que é uma coisa rara há pessoas aqui que conhecem bem o Haiti o professor Jorge Ramalho por exemplo que esteve em Porto Príncipe o fato de um comandante de tropas de uma missão das Nações Unidas de ser sistematicamente do mesmo país é algo muito inusitado eu acho que reflete a credibilidade a boa aceitação que as tropas brasileiras conquistaram bom qual é o bom para o resto do mundo também no momento atual como é que essa consolidação aprofundamento ampliação do que foi realizado nos oito anos anteriores se expressa em primeiro lugar eu diria com a verdadeira e efetiva isso aí não é força de expressão é fato universalização das relações diplomáticas no Brasil hoje em dia o Brasil é um de poucos países aqui nas Américas é o único que tem relações diplomáticas com os 193 membros das Nações Unidas e também tem com a Palestina que ainda não é membro mas que esperamos seja em breve e já tem o status de observador pode parecer um fato menor mas quando consideramos que o segundo no hemisfério aqui é o Canadá que não tem relações com o Irã nos damos conta de que é um fato diplomaticamente importante a verdadeira universalidade de relacionamento e o que isso representa não apenas em termos de refletir o desejo do Brasil de assumir uma responsabilidade nos destinos do mundo e participação ativa em todas as regiões através de uma agenda essencialmente de cooperação não existe um desígnio de hegemonia ou de presença militar ou muito menos o desejo aqui é de compartilhar experiências que possam ser úteis desenvolver uma agenda de benefício mútuo sem dúvida exige uma agenda existe também uma agenda de presença comercial empresas brasileiras também se internacionalizando cada vez mais e até um fenômeno bem interessante que verificamos aí eu falei relacionamento diplomático com todos os países do mundo claro que não temos embaixadas em todos eles mas junto a cada um desses governos existe um embaixador acreditado às vezes a partir de um outro país por exemplo na Nova Zelândia o embaixador está acreditado junto a quatro ou cinco ilhas pequenas do pacífico e assim por diante mas frequentemente quando chega o agente governamental brasileiro ele já encontra um representante de uma grande empresa um outro setor privado brasileiro qualquer trabalhadores brasileiros etc é um cenário diferente novo e que assim como ele apresenta oportunidades acho que incorre um elevado nível de responsabilidade de par do Brasil além de consolidarmos o IBAS o BRICS a ASPA a ASA todos esses mecanismos estamos olhando também para novas possibilidades de aproximação com grupos como a ASEAN eu assinei no ano passado um tratado de cooperação em amizade com a ASEAN que é o primeiro passo para que sejamos observadores desse grupo que no seu conjunto representa um PIB mais ou menos comparável ao do Brasil mas com uma exposição bem maior ao comércio internacional logo um grupo de países interessantes inclusive a Indonésia a maior economia da ASEAN um parceiro estratégico do Brasil ou seja continuamos nesse movimento tanto no sentido sul-sul de ampliar parcerias e também continuamos naquela mesma direção que eu comentei antes que é aquela de não deixar que isso aconteça em detrimento de parcerias que podem nos ser benéficas com o mundo desenvolvido e aqui um exemplo de novas áreas em que temos trabalhado com os Estados Unidos com a Europa com o Japão com o Canadá a área de ciência tecnologia e inovação o aproveitamento também das instituições de ensino de qualidade elevada nesses países para a participação no programa Ciência Sem Fronteiras por exemplo com o número crescente de estudantes brasileiros passando fazendo estágio ou passando um tempo nesses estabelecimentos em nível de graduação pós-graduação e depois às vezes também inclusive trabalhando em empresas nesses países eu diria também que no plano multilateral o mesmo movimento continua a se observar e como eu comentava outro dia no dia do diplomata que é uma ocasião importante para todos nós no Itamaraty quando a Presidenta da República comparece a formatura de mais uma classe de diplomatas e geralmente o chanceler faz um discurso e eu observava que não há tema hoje em dia de relevância para o futuro da ordem internacional debatido em instâncias multilaterais sejam relacionados a comércio a finanças seja ao desenvolvimento sustentável por exemplo em que nós sediamos a Rio Mais 20 ano passado uma forte participação de liderança seja mesmo hoje em dia em relação a paz e segurança internacional em que temos desenvolvido ideias sobre a proteção de civis em combate por exemplo não há tema em que as impressões digitais do Brasil não sejam muito visíveis isso a partir de uma perspectiva que foi também mencionada aqui mais cedo que é da autonomia ou seja capacidade propositiva diante dos grandes desafios internacionais então bom falei um pouquinho do ontem um pouquinho do hoje e eu acho que está na hora de eu olhar para amanhã e encerrar e abrir para algumas perguntas e comentários não sem analisar os desafios em primeiro lugar eu acho que aqui como sempre cabe lembrar os extraordinários tronfos de que dispõe o Brasil o território a população a economia hoje sexta sétima posição tudo isso com melhor distribuição de renda progresso social em ambiente democrático uma democracia que se enraiza e se aprofunda num entorno regional que se organiza e se integra sem inimigos sem tensões dignas de menção a principal situação ainda aqui de tensão na nossa região sul-americana por exemplo que é a da guerrilha na Colômbia também em fase de encaminhamento diplomático pacífico que é um desenvolvimento extremamente positivo aqui na nossa região e permite que contemplemos o futuro sul-americano de crescente cooperação em todas as áreas comercial investimentos financeira ciência tecnologia política em ambiente democrático e com o mínimo de tensões não quero dizer que não permaneçam desafios nós sabemos de várias situações ainda não resolvidas a aspiração boliviana de um acesso ao mar levado a corte internacional de justiça outras pendências fronteiriças que persistem e tensões eventuais que possam ocorrer vivemos também um episódio aqui que não deixou de ser associado a alguma dificuldade também que foi a suspensão do Paraguai do Mercosul e da Unasul e agora com uma boa possibilidade de resolução a recente cúpula do Mercosul em Montevideo adotou uma decisão em nível presidencial de acolhimento de volta do Paraguai ao Mercosul a partir do 15 de agosto próximo quando tomará posse um governo considerado democraticamente eleito por uma missão de observação regional também como eu apontei mas sem dúvida o Brasil se beneficiando de um aumento de crescimento de desenvolvimento social aprofundamento democrático numa região de cooperação sem armas de destruição em massa na verdade sem inimigos em qualquer outra região do mundo também porque essa universalização a que me referi dos relacionamentos brasileiros é uma boa ilustração desta característica e em assensão creio que estamos numa posição bem singular entre o grupo de países que se situa entre potências estabelecidas vamos dizer assim e potências emergentes não haveria uma outra nessa situação e na medida que vivemos uma transição para a multipolaridade como já virou até lugar comum comentar mas é uma transição que não deixa de ser elevada também de riscos além das inúmeras oportunidades para uma ordem internacional mais democrática mais justa mais equitativa e que o Brasil possa desempenhar um papel construtivo até mesmo de elo entre diferentes polos como eu acredito que o Brasil esteja unicamente posicionado para desempenhar esse papel pelo diálogo que ele tem sido capaz de manter com os polos estabelecidos e com os polos emergentes e outro dia em Belo Horizonte falando com um grupo de estudantes eu lembrei uma análise de um ex-chanceler João Augusto de Arujo Castro também muito imaginativo e que deixou deixou um legado importante do curto período que ele esteve à frente do Itamaraty e ele falava na época da Guerra Fria do congelamento de poder congelamento de poder sobretudo depois da negociação do tratado de não proliferação nuclear que estabeleceu uma data 1º de janeiro de 67 até a qual quem tinha desenvolvido armas nucleares ficava daquele jeito quem não tinha não podia mais desenvolver e tinha um status diferente o texto dele é bem interessante ser lido relido hoje em dia porque é um contraste gritante com o que nós vivemos no mundo de hoje ele dizia bom aqui a presunção é de que os mais fortes vão ficar cada vez mais fortes mais ricos mais poderosos em termos militares em termos de poderio político e geopolítico e o corolário dessa dessa presunção é de que os mais fracos continuarão fracos se não até progressivamente mais fracos menos sábios com menos capacidade de intervenção na ordem internacional e o que a gente observa hoje na verdade talvez seja o descongelamento do poder ou pelo menos como eu disse em Dona Horizonte descongelamento parcial ainda em fase de reconfiguração porque o que nós vemos são os mais fortes ficando relativamente mais fracos isso é só a função de de uma evolução em termos quantitativos e mensurável PIB população outras características de poder acho que é função também de equívocos graves de falta de sabedoria na verdade na sua condução de temas cruciais para a ordem internacional acho que a intervenção militar norte-americana no Iraque é um desses exemplos de falta de visão até política do próprio ponto de vista norte-americano digamos naquela situação hoje unanimemente criticada até o próprio presidente Obama foi eleito no seu primeiro mandato em parte por ter sido contrário àquela intervenção de modo que inclusive não há nada especialmente anti-americano nesta afirmação e também a crise de 2008 que hoje se aprofunda e se dissemina na zona do Euro que também revelou eu acho falta de sabedoria falta de capacidade de gestão e enfraqueceu a possível liderança do mundo desenvolvido como talvez se imaginasse algumas décadas atrás além dessa mudança quantitativa a que eu me referia mas o descordenamento é cidadão de uma maneira em que as potências estabelecidas ainda exercem o seu poder por vezes de forma unilateral ou sem devida consideração ao direito internacional ou procurando estabelecer exceções e quando eu digo potências estabelecidas não estou só pensando nas maiores aquelas que tem o maior PIB não existem países pequenos também que se comportam às vezes desta maneira por razões históricas por influência talvez de outros no sistema internacional mas aqui um dos exemplos que salta a atenção é a atitude de um pequeno país no Oriente Médio que continua construindo assentamentos em território ocupado ilegalmente depois de uma guerra de ocupação e em desafio ao direito internacional não se submete necessariamente a disciplinas e procedimentos que são aceitos pelo resto da comunidade internacional eu estou me referindo a Israel que é um país onde eu me sinto muito bem onde eu tenho muitos amigos que eu acho que tem reivindicações legítimas de segurança que precisam ser respeitadas e levadas em consideração mas que é um país também que se caracteriza por alguns episódios de manifestação unilateral e que eu diria serão cada vez mais cada vez mais difíceis de absorver metabolizar num mundo crescentemente multipolar e é que eu encerraria um pouquinho com uma reflexão sobre o futuro como aproveitar esse momento da multipolaridade emergente do descongelamento parcial para construirmos uma ordem internacional da cooperação e não uma ordem internacional da confrontação dos unilateralismos da falta de comunicação eu acho que o Brasil tem um papel fundamental a exercer nesse mundo bom sem querer voltar ao que nós precisamos fazer na nossa região que é consolidar esse espaço de paz democracia progresso e crescente solução de diferentes pela diplomacia pelo diálogo eu creio que no plano internacional precisamos também militar em favor de uma ordem que seja antes mais nada fundamentada no direito internacional e não é isso que nós assistimos necessariamente eu citei exemplos de intervenções militares levadas a cabo sem autorização do conselho de segurança nós sabemos que a única outra forma de se intervir militarmente ou de se recorrer às armas no plano das relações internacionais é em legítima defesa logo algo que deveria desaparecer do cenário internacional nós vemos também instâncias em que e agora o episódio da internet acho que ilustra isso muito bem o direito à privacidade ele é invocado em um contexto mas ele é desrespeitado em outros apesar de existirem instrumentos como o pacto internacional de direitos civis e políticos do qual o Brasil é signatário os Estados Unidos enfim a grande maioria da comunidade internacional é signatária e tem um dispositivo específico o artigo 17 que preserva o direito à privacidade nas comunicações e hoje em dia a interpretação é que isso se aplica também à comunicação eletrônica enfim o recurso a veículos não tripulados para o combate ao terrorismo mas que muitas vezes produzem efeitos colaterais sobre os civis e nós não sabemos aonde que esses civis podem bater para que número eles podem telefonar para obter alguma resposta alguma compensação a sua perda e isso é muito problemático eu acho que ao evoluirmos na direção da multipolaridade ou combatemos com muito vigor as distorções que ainda persistem de uma ordem anterior que se refletem em alguns unilateralismos ou não conseguiremos extrair dessa nova configuração todo o potencial de cooperação e de estabilidade benéfica que ele poderia nos fornecer eu acho que o desafio aqui é preservar as conquistas destas últimas décadas que são anômeras não devemos tampouco minimizar o que a criação das Nações Unidas da OMC dos órgãos multilaterais representaram para a ordem internacional a um grande patrimônio a ser preservado mas eu acho que isso aí pode ser feito ao mesmo tempo em que são denunciados os abusos ou as violações ou as distorções e isso de uma maneira propositiva também eu acho que o Brasil se afirma cada vez mais como um país que não se satisfaz em consolidar e denunciar é um país também que propõe que sugere caminhos que tem ideias ideias que sejam capazes de preservar até mesmo um grau mínimo de entendimento entre opiniões altamente divergentes acho que um exemplo disso foi a proposta depois da resolução que autorizou uma intervenção para proteção de civis na Líbia mas que foi transformada numa autorização na interpretação de alguns para mudança de regime e muitos viram nisso a implementação no plano prático do conceito de responsabilidade de proteger que havia sido incorporado ao documento final das Nações Unidas de 2005 de 50 anos das Nações Unidas e o Brasil contrapôs o argumento de que não é suficiente invocarmos o direito de responsabilidade de proteger é importante observarmos um sentido elevado de responsabilidade ao proteger ou seja quem intervém não pode piorar uma situação assim como o médico que trata um paciente não pode introduzir uma nova doença ou novos sintomas no seu paciente sem querer ser exaustivo mas também sem querer deixar de mencionar outros temas que ocuparão a atenção da chanceleria brasileira e outros nos anos por vir está se configurando uma nova realidade energética com implicações importantes para a distribuição de poder e para a geopolítica internacional com os Estados Unidos ante a possibilidade de alcançarem novamente e contra os prognósticos que eram feitos ainda 10 anos atrás mas alcançarem novamente autossuficiência energética o que isso significa para o relacionamento dos Estados Unidos com o Oriente Médio com o resto do mundo até mesmo com a América do Sul é um tema importante a questão da evolução no mundo árabe vivemos um impasse na Síria que reflete até certo ponto o anacronismo do Conselho de Segurança na sua forma atual porque porque os impasses se geram no interior de um grupo de cinco membros permanentes que não conseguem superar divergências em função de posturas às vezes extremas e que parecem ter pouca relação com o sofrimento do povo sírio com a destruição com a violência que tomou conta desse país tão próximo do Brasil em função da numerosa comunidade de origem árabe e síria inclusive que vivemos aqui o problema Israel-Palestina que continua a representar um desafio que está no centro da frustração da insatisfação de grande parte do mundo árabe quando ele se manifesta se subleva e que está hoje nas mãos terceirizadas de um grupo inteiramente inoperante que é o chamado quarteto ainda um símbolo de uma ordem que já não responde mais aos desafios do presente mas enquanto uma nova ordem ainda não surgiu com a capacidade de promover avanços enfim a própria tensão entre os dois maiores centros de atividade econômica que são os Estados Unidos e a China como eu costumo dizer esse é um fenômeno mais raro até do que a passagem para perto da terra do cometa de Hailey é o fato de uma economia superar a outra na história das relações internacionais a última vez que isso aconteceu foi no fim do século 19 quando os Estados Unidos ultrapassaram o Reino Unido mas nós vamos agora presenciar novamente sobretudo todos os jovens aqui terão que trabalhar com essa nova realidade a China pelo menos em termos de PIB ultrapassando os Estados Unidos como é que isso vai acontecer em um ambiente de relativa cooperação em um ambiente de crescente tensão e aqui eu diria alguém comentou hoje acho que foi o reitor precisamos de jovens com capacidade de se expressar bem em português e inglês eu diria também em mandarim em russo em árabe o brasileiro não pode mais se satisfazer até mesmo como fruto dessa nova ordem multipolar com conhecimento de uma única língua estrangeira bom isso quando se trata do diplomata então inteiramente inaceitável e certamente o Itamaraty está tentando se adaptar a essa nova realidade favorecendo e facilitando estágios de jovens diplomatas com interesse no mandarim no russo no árabe para que trabalhem em meio expediente estudem a língua em Pequim em Moscou no Cairo e em outros destinos uma última palavra só para responder ao desafio de um contato mais sistemático estruturado com a sociedade civil não sei se vocês terão prestado atenção no discurso do dia diplomata mas eu anunciei naquela ocasião alguns dias apenas 17 de junho que e aqui eu até associei a nossa experiência positiva nos preparativos a Rio Mais 20 em que foi criada uma comissão nacional com representantes do governo federal do estado do Rio do município do Rio de Janeiro do legislativo do judiciário e de diferentes setores da sociedade que auto-identificaram participantes assim o setor privado escolheu seus representantes os indígenas o seu e assim por diante e essa experiência nos encoraja no meu caso eu me sinto motivado a buscar uma fórmula de coordenação de consulta de diálogo que possa ocorrer a intervalos regulares com uma interação mais sistemática e eu declarava nesse discurso que antes do fim do ano eu vou propor a presidenta Dilma um projeto já em gestação para que se crie um foro permanente de diálogo com a sociedade civil sobre política externa na verdade os entendimentos já estão já estão avançados os entendimentos já estão bastante avançados eu considero que vai ser como dito aqui aliás mais cedo uma demonstração de força aqui daqueles que tem como profissão incumbência responsabilidade o exercício da política externa no governo ao se abrirem a esse diálogo e uma possibilidade do meu ponto de vista como eu comentei brevemente de esclarecer de especificar algumas atuações que muitas vezes não encontram o seu eco adequado na grande mídia ou até mesmo na mídia especializada e no sentido contrário ouvir registrar procurar refletir da maneira mais adequada possível os anseios as aspirações legítimas da sociedade brasileira em um mundo em que o Brasil tem cada vez mais a dizer muito obrigado a vocês